Oi gente, tudo bem? Aqui é a Jaqueline Jolin. Então, assim, bem-vindos para mais uma aula, para mais conhecimentos, né? Estou aqui para fazer uma segunda aula sobre aquele site de fotos que a gente envia para os nossos clientes escolherem. Eu fiz um vídeo anterior, só que esse vídeo ficou muito comprido, o pessoal reclamou que estava muito longo, então resolvi fazer um mais curto e ser mais objetiva. Só que às vezes não tem como ser muito curto, porque tem que explicar direitinho, tá? Ele não é complicado de usar, é um site super fácil e ele é gratuito até um certo ponto, a gente tem uma certa quantidade de megabytes gratuito, né? Uma certa quantidade de fotos ali que tu pode enviar para os clientes. Eu confesso que no meu caso aqui eu uso gratuito, envio em torno assim, ó, eu acho que eu tenho um limite de 500 fotos, tá? Então, assim, eu envio, por exemplo, 250 para um cliente, 200 para outro, sabe? É em torno de umas 500 fotos. Então, eu envio em uma resolução baixa, tá? Para que eu consiga enviar mais fotos para esse cliente escolher. Então, essa aqui é as fotos, tá? Que eu enviei para uma cliente, né? Mas eu vou explicar para vocês agora, né? Como que vai se entrar, né? Como que, qual é esse site e tal. Vamos ver aqui, a gente vai entrar no Google, vamos tentar fazer um vídeo mais objetivo, mais rápido e a gente coloca aqui álbum, prof. Vocês devem conhecer, muita gente já tem acesso, só que outras pessoas não têm. Então, a gente vai ter essa opção aqui de primeira, a gente vai em prof, porque a gente quer seleção de fotos, a gente clica em prof, vai abrir essa tela aqui e eu, como já tenho já uma conta, eu vou em entrar, mas vocês que não têm, vocês vão criar uma conta grátis. E aí, vai ter essa opção aqui que vai vir, website, CRM, sistema de provas, diagramação de álbum, realidade aumentada, eu vou em sistema de provas e comece já. Vai estar assim, ó, entrar na álbum, né? Criar sua conta grátis e quando tu for criar tua conta grátis, quando tu for clicar lá em cima, lá, para criar sua conta grátis, vai aparecer isso aqui, tá? Tu vai escrever teu nome completo, teu e-mail, teu e-mail, a tua senha, qual o teu segmento, o que melhor representa o seu negócio. Vai responder as perguntinhas aqui, qual o país e cria tua conta, tá? Criando a tua conta, tu já vai entrar lá, já vai estar lá, né? Então, eu vou entrar agora na minha conta para vocês verem como é que fica. Então, aqui a gente já está com o álbum próprio aberto e aqui são alguns dos meus trabalhos que eu deixei aqui. Como eu tenho só, assim, 500 megabytes e poucas fotos para me enviar para o cliente, eu tenho só dois clientes aqui que eu vou enviar por vez, tá? Que, na verdade, já foram enviados. Quando vocês abrirem de vocês, não vai ter nada aqui porque vocês recém abriram a conta, né? Eu tenho aqui porque eu já coloquei. Então, por exemplo, aqui, eu tenho as minhas duas clientes que estão em andamento, porque eu já enviei para elas aqui, ó. Se eu clicar aqui, vai aparecer que eu já enviei. Por quê? Fotos aprovadas, por que que não tem? Porque ela não aprovou as fotos ainda, tá? Aí tem as preferências, que foi o que eu coloquei, né? Os dados ali, o dia do ensaio, a data que é até onde ela pode escolher essas fotos, o tipo de ensaio, essas coisas assim. Aqui todas as fotos, todas que eu enviei. Os dados da cliente e o histórico de atividades dessa cliente. Então, aqui, ó. Quando tiver vermelho, é porque essa cliente, ela não entrou ainda, ela não visualizou. Quando tiver verde, ela já visualizou e está escolhendo. Ó, aqui tem algumas fotos aprovadas por essa cliente, entendeu? E aí, eu vou acompanhando esse processo de escolha dela. Quando ela me enviar, ela vai mandar para a revisão. Vai entrar para mim como uma revisão. Eu vou olhar e depois vou finalizar. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter, um de vocês vai abrir assim, sem nada, tá? Então, assim, essa vai ser a primeira parte que vai abrir. Então, vai ter todos esses dados em volta aqui, tá? Então, vai ter app's e vai ter tudo que vocês podem usar, algumas coisas gratuitas aqui. ProSite, AlbumPay, CRM, coisas assim, tá? Que você vai estudar depois. Com o tempo, vai abrindo, vai estudando. E aqui é a minha caixa da minha conta, meus ver planos, pagamentos. E sair e entrar. Com isso, vocês vão, depois que eu vou achando, o que mais interessa para vocês. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tem a parte de clientes, todos os clientes, né? Que já foram, que eu já enviei. Essa daqui eu fiz só um exemplo. Essa daqui eu posso apagar. Eu posso tirar daqui. Posso deletar essas fotos daqui. Porque eu já tinha colocado só para mostrar para vocês. Vamos fazer assim, ó. Vamos agora, como enviar essas fotos para cá, para dentro, para enviar para esse cliente. Vamos lá. Nova prova de fotos, eu vou aqui. Vai ter essa tabela aqui para mim preencher. Eu vou botar o nome da sua prova. Vou botar a Daniela. O dia desse ensaio. Não, primeiro eu vou botar a categoria, que é o ensaio. O dia desse ensaio, eu vou deixar hoje. Depende do dia de vocês aí que fizeram. O prazo para a gente ver essas fotos aqui. A gente vai colocar aqui, ó. Em maio, a gente pode pôr até dia 30 de maio ou até junho. Vocês vão estipular essa data para esse cliente escolher essas fotos. Até quando esse cliente pode escolher essas fotos. Aperta o ok ali, né? E aqui é muito importante a gente saber essa parte aqui, ó. Porque as minhas fotos, elas vão em baixa resolução. Esse cliente só vai escolher. Então, ele só tem que estar em baixa resolução. Então, eu sempre mando em 800 pixels. Porque lá, quando eu vou fazer essa seleção no Photoshop, de todas as fotos juntas. Eu vou botar todas juntas em 800 pixels para enviar para cá. E eu também vou ensinar isso para vocês. Aqui tudo que está em essas coisinhas premium, né? Tudo tem que pagar, tá? Tudo é pago. Aí, vocês têm que olhar o pacote. Ver o que se adequa mais a vocês. Permitir comentário está em verdinho. Pode estar para cá. Vocês passam para cá. Porque a pessoa precisa escrever. Se ela quer editar, se ela quer impressa. Ah, se ela quer engordar. Se ela quer emagrecer. O que ela quer mexer. Se ela quer tirar alguma coisa. Enfim. Permitir o comentário para esse cliente. Permitir compartilhamento em rede social? Não. Porque ela só vai escolher. E aqui, a gente vai colocar uma mensagem de bem-vindos para a pessoa escolher essas fotos. Vocês podem colocar o que quiser. Botei bem-vindos. Aí, você pode escrever bem-vindos à prova de fotos. Enfim. O que vocês quiserem. E aperta em avançar. E aqui vai estar essa parte do processo de adicionar as fotos aqui para dentro. Que a gente vai adicionar as fotos agora. E aí, vocês vão pegar uma pastinha que vocês fizeram lá antes. Lá no Photoshop. Diminuíram a resolução. E vão buscar essas fotos lá. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos lá. A gente busca essa pastinha aqui. Tu pode buscar assim, ó. Pela parte que tu abre. Faz a seleção das fotos. Tá? Aqui, ó. E vai abrir. E aí, ele vai colocar para dentro, ó. Ele vai adicionar para dentro todas essas fotos. Vai entrando ali. Tudo isso, claro, com a internet, né? Porque isso aqui é online. Depois que adicionar todas essas fotos aqui para dentro. Aí, vocês vão enviar para o cliente. Então, eu cancelei ali as fotos. Porque são muitas, né? Então, eu vou botar só algumas aqui. Só para vocês verem. Foram 16 fotos. Mas vai a quantidade que tiver lá na pastinha de vocês. Claro, se não receber esse pacote deles, tá? Então, aqui foi algumas fotos. Eu vou ir avançar. Eu vou adicionar novo cliente. E aí, vai aparecer aqui, ó. Vou colocar o nome dela, Daniela. O e-mail da Daniela é importante. Mas eu vou colocar o meu aqui. Só para vocês verem. Vamos ver aqui. A senha vai ser Daniela também. Pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo. Como vocês quiserem. Só vocês fornecerem a senha correta para ela entrar depois. Vai em salvar. E aí, por que que é importante, né? Esse e-mail. Por quê? Ali, ó. As informações foram salvas com sucesso. Por quê? Aí, eu vou concluir, né? Foram salvas com sucesso. E aí, vai estar aqui. E eu vou concluir. Tá? E aí, vai pedir isso aqui para mim. Confirmar início da prova. Um e-mail será enviado para o cliente. Selecionado com todas as instruções do login. Enviar uma cópia para mim? Sim. Porque essa cópia vai chegar para ti depois. Quando ela te enviar. Tu vai abrir pelo teu e-mail. Para te poder fazer a seleção por lá. Para te poder editar. Ó. Sim. Vai para ela e para ti. Agora foi. Aí, a gente vai ter que esperar ela acessar esse e-mail. Mas, se tu não quer esperar. Tu vai clicar aqui. Se quiser enviar muito mais rápido para esse cliente. Tu vai aqui, ó. Em cliente. E vai lá. Pega a Daniela ali, ó. E vai aqui no WhatsApp. Vai iniciar conversa. Vai usar o WhatsApp Web. E aí, vai pedir o quê? O QR Code, né? Que tu vai abrir no teu celular lá. Que é super fácil. Tu pega. Faz a leitura. Vai abrir o teu WhatsApp. E por lá já vai ser enviado esse link. Tu só vai aparecer o linkzinho. Tu envia para ela. E ela já vai receber pelo WhatsApp. E já vai entrar por lá. Então, é super fácil de enviar. Depois que ela te enviar essas provas de fotos. Que quiser tudo direitinho. Aprovar tudo. Vai entrar pelo teu e-mail. E aí, eu vou te mostrar como é que vai entrar no teu e-mail. E aí, eu vou te mostrar como é que vai entrar no teu e-mail. Vamos lá. Vamos acessar o e-mail. Aí, assim, ó. Vai estar assim. As fotos da Daniela estão disponíveis para a seleção. Vai aparecer para ti. Mas, quando ela já estiver escolhida, ela vai te enviar isso. Então, tu vai. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Que a Jéssica não enviou. A Jéssica aprovou as minhas fotos. Eu vou pegar aqui, ó. Ó. Vamos dizer que seja a Daniela. A Daniela aprovou as suas fotos. Veja o resumo da aprovação. Aí, eu vou aqui nesse link. E olha o que vai aparecer. Tá? As provas da Jéssica. As fotos aprovadas pela Jéssica são essas. Vai aparecer todas elas aqui. A numeração embaixo. Bem direitinho. E aqui, ó. Vai aparecer as fotos que ela selecionou. Toda essa numeração que eu posso pegar, copiar e colar. Em um espaço lá e salvar. Ou então, vai olhando foto por foto e vai editando. Mas aí, vocês têm essa opção salva aqui das fotos que ela te mandou. Toda a numeração. E uma opção aqui embaixo pra também copiar os números. Também pra te procurar depois na pasta, tá? Então, é bem prático. Bem fácil. Então, vocês têm que ver aí o que que a Album Prop vai disponibilizar pra vocês. Porque quando eu fiz, eu tinha um limite até bem maior. Mas foi diminuindo aos poucos. Hoje, eu vi ali que eu tenho só 500 megabytes. Então, assim. Eu tenho que baixar bastante a resolução das fotos. Pra mim poder enviar umas 500, tá? Então, assim. Depende da quantidade de foto pra cada cliente. Ah, tem um que tem 200. Tem um que tem 250. Então, assim. Tem um limite máximo ali de umas 500 fotos mais ou menos. Mandando em 800, né? Mandando em 800 por 500 e alguma coisa ali. Então, assim. Como que eu faço pra diminuir a resolução dessas fotos agora? Eu tenho que abrir o Photoshop. Eu vou em arquivo. Scripts. Processador de imagens. Vou em selecionar pasta. Vou lá numa pastinha que eu quero diminuir essas fotos. Vamos aqui na Géssica. Vou pegar algumas dela. Seleciono essa pasta. Trago pra cá. Boto 800 por 620. Qualidade 12. Tá? Por que 800? Porque lá eu tinha marcado 800. Lembra? E eu vou em executar. Porque automaticamente essa pasta vai ser salva lá dentro dessa própria outra pasta. Tá? Eu vou em executar. E o que que vai acontecer? Vai processando todas elas juntas. Em 800. Tá? Pra mim buscar depois aqui, ó. Vocês podem notar que ele vai indo, ó. Vai processando. E ele vai entrar lá depois, essa pastinha nova pasta. Eu vou buscar lá. Eu vou buscar elas por aqui, naquela parte que eu falei pra vocês, ó. Nova prova de fotos. Quando ela, aqui por exemplo, ó. Aqui eu já tenho um alerta de uso. Você exceder o número máximo de projetos ativos. Tá? Verifique mais detalhes, use o início do seu plano. Clicando em configurações do menu. Então assim, ó. Vamos entrar aqui só pra vocês darem uma olhadinha. Tá? Vamos aproveitar que deu essa mensagem. Ó. O meu plano gratuito são 500 imagens ativas. Como eu tinha falado antes, ó. Não preciso nem pagar nada. Mas se eu quiser um plano de 5 mil fotos ativas, eu tenho que pagar 29 por mês. Eu tenho que fazer uma assinatura. E por aí vai, tá? Então é por isso que eu tô dizendo. E aí tem aquela parte da marca d'água. Que tu pode pôr a tua marca d'água ali. Mas, no caso, a marca d'água vai a marca d'água deles, tá? Não vai a tua. O gratuito vai a deles. Então isso é só pra vocês terem uma ideia, tá? Ó, esse deu, tá? Mas não tem problema. Só pra mostrar aqui. Aqui, aquelas fotos que eu tô fazendo lá em 800 pixels. É aqui que depois, como eu mostrei pra vocês lá no começo, nova prova de fotos, tá? Que são as fotos que eu baixei a resolução. Que eu mostrei lá no começo. Que tem, assim, opções de 800. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de novo. Aqui, ó. Eu tô nessa área aqui, ó. Onde eu botei as 800. Aquela lá no comecinho, lembra? Aí eu tenho essa opção de 4K. Mas aí pra ter essa opção aqui, eu tenho que fazer o pagamento pra eles também. Fazer um pacote. Aqui eu posso mandar em 1920 também. Mas assim, gente. 800, eu acho que tá ótimo. O cliente vai conseguir visualizar. Vai com a marca d'água deles em cima. Eu vou mostrar como é que foi aqui, ó. Quer ver? Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou abrir pra vocês uma foto. Pra vocês olharem aqui, tá? Pra vocês verem que vai a marca d'água deles, tá? Então aqui, ó. Vocês estão vendo que essa foto aqui, ó. Ela está com o logo na frente. E está com tágias na frente. Simistas na frente aqui, bem fininhas. Justamente pra pessoa não fazer essa cópia. E fica chato mesmo se a pessoa fizesse print, né? E copiar. Então, é justamente pra evitar isso. Mas às vezes ainda acontece isso também, tá? Então assim, ó. Pra fazer, por exemplo, aqui ó. Se eu fizer uma... Se eu quiser fazer uma cópia... Ela não vai conseguir fazer essa cópia porque ela não está autorizada, ó. Aqui eu posso fazer essa cópia. Mas ela lá não vai conseguir fazer um copiar, aqui salvar como. Porque lá eu também vou marcar, né? Pra que ela não faça uma cópia. E não... Então, pra ela fazer uma cópia é só se ela fizer um print. Fizer um print, né? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês hoje. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. É sempre muito importante a gente aprender. A gente compartilhar o nosso conhecimento. Então, se vocês puderem compartilhar pros colegas de vocês. Vai ser muito importante. Porque às vezes a gente ajudando os nossos colegas. A gente tá nos ajudando também, tá? A gente se ajuda também. Às vezes a gente quer guardar pra gente os segredos, as coisas. Mas eu acho que a gente tem que largar, largar pro mundo. E mostrar pras pessoas que a gente pode sim crescer junto, tá? Então, compartilha esse conhecimento pros colegas. É sempre muito importante a gente ajudar o nosso próximo, tá? Uma coisinha pequena, às vezes, faz uma grande diferença na vida das pessoas. E isso já aconteceu comigo muitas vezes. De vídeos fazerem diferença pra mim. De coisas bem pequenas me ajudarem muito, tá? Ainda mais essa pandemia que a gente tem que tá se ajudando, né, gente? É muito importante a gente se ajudar, tá bom? E assim, vocês que gostaram desse vídeo, curte aí o vídeo. Se vocês quiserem se inscrever no canal, se inscrevam. Ativem o sino pra ter as notificações, porque eu vou começar a fazer mais vídeos agora. Vou começar a dar aulas novamente. Então, eu acho que se tu já tá inscrito, se tu já ativou o sininho, tu vai receber isso aí sempre em primeira mão, né? Então, é bem importante. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, curtem aí, não se esqueçam. E vai ter muita coisa legal a partir dessa semana, tá? E muito obrigada aí pela atenção de vocês, por terem ficado até agora aí comigo. Um abraço e até a próxima.